Hummm, super vídeo atualizado! Os 60 famosos que foram candidatos nessas eleições. Teve global, celebridade, subcelebridade, teve muito cantor e muita gente que deu o que falar. Perdeu, ganhou ou passou vergonha? Curte e comenta, bloco social. Eleições 2022 começando! Oi gente, um vídeo super atualizado. Vamos lá, novos dados do TSE sobre celebridades e subcelebridades. Danley, ex-goleiro do Grêmio, ele que foi para a seleção brasileira, se elegeu deputado federal pelo Rio Grande do Sul com 97 mil votos. Parabéns! Celso Russomano, campeão em perder eleições para a prefeitura de São Paulo, ganhou como deputado federal com mais de 100 mil votos em São Paulo. Enfim, ganhou. Leci Brandão, grande nome do samba, do pagode brasileiro, conseguiu mais uma vez sua vaga como deputado estadual por São Paulo com 90 mil votos. Quem também ganhou, mas dessa vez com não, não, não foi com um milhão de votos, foi com 72 mil votos, Tiririca, mais uma vez deputado federal por São Paulo. Vai ter dança do índio em Brasília. Sônia Guajajara ganhou para deputada federal por São Paulo com mais de 100 mil votos. Parabéns para ela e para muita gente que ainda acredita nos índios. Mário Frias, ex-ator global, ex-galã, ex-malhação, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, conseguiu 122 mil votos e agora é deputado federal por São Paulo. Tiago Galhaço, irmão do Bruno Galhaço, global, conseguiu vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Deputado estadual, conseguiu 100 mil votos. Romário tinha conseguido 4 milhões de votos em 2018, dessa vez conseguiu 2 milhões e 300 mil votos e é senador pelo Rio de Janeiro. Quem também conseguiu vaga foi Túlio Gadelha, o namorado de Fátima Bernardes, mais uma vez é deputado federal por Pernambuco com 134 mil votos. Sérgio Moro, o juiz federal tão polêmico, amado ou aldeado pelos petistas e pelos bolsonaristas, me conta aí, é senador agora pelo Paraná. A esposa dele, Rosângela Moro, também conseguiu vaga como deputada federal por São Paulo, mais de 100 mil votos. E aí, gostou do casal em Brasília? Sim ou não? Marcelo Crivella, ex-pastor da Universal, cantor evangélico, conseguiu vaga como deputada federal pelo Rio, 110 mil votos. Marina Silva conseguiu também sua vaga, mais de 100 mil votos, deputada federal por São Paulo, ela que já foi senadora e que também foi candidata a presidente do Brasil. Luísa Erundina já foi prefeita de São Paulo pelo PT e dessa vez pelo PSOL, conseguiu sua vaga como deputada federal por São Paulo. Quem também conseguiu chegar à Brasília foi Maurício do Vôlei, o polêmico por aquela charge entre os personagens da Marvel Gay. Pois é, deputado federal de Minas Gerais com 83 mil votos. E aí, quem foram os que perderam? Os globais, cantores, subcelebridades e políticos polêmicos. Vamos começar pelos cantores. Manuel Gomes, o Caneta Azul. Aquele meme não conseguiu ser deputado estadual pelo Maranhão, mas conseguiu 7 mil votos. Pra mim, muita coisa. Outro cantor, Netinho da Bahia, não vai cantar Mila e seus grandes sucessos num trio elétrico em Brasília. Só conseguiu 31 mil votos e não se elegeu deputado federal pela Bahia. Cristina Mel, cantora gospel, também não conseguiu se eleger como deputada federal pelo Rio de Janeiro. Apenas 20 mil votos. Cadê os evangélicos? Vamos pro esporte. Wanderlei Cordeiro, ele que foi quase campeão olímpico, foi campeão mundial, ganhou muita coisa, mas não ganhou para deputado estadual do Paraná. Apenas 16 mil votos. Olha, no esporte também teve Joel Santana, que foi quase candidato a governador. só conseguiu 2 mil votos. Isso mesmo, 2 mil votos para deputado federal pelo Rio de Janeiro. O ex-jogador do Grêmio, Douglas Pifador, só conseguiu 35 mil votos. Pra mim, muita coisa. Mas não se elegeu como deputado federal do Rio Grande do Sul. O Bebeto do Tetra balançou a taça, mas não balançou a urna. Só conseguiu 24 mil votos e não vai acompanhar Romário mais uma vez em Brasília como deputado federal. Márcia Ful, ela que chegou à seleção brasileira feminina de vôlei, só conseguiu 2 mil votos para deputada estadual em Minas Gerais. Também no esporte, Malrim Máge, que já foi candidata a senadora, só conseguiu 3 mil votos para deputada federal por São Paulo e, infelizmente, não conseguiu ganhar. Quem não conseguiu mil votos foi Gilson Kleina, que foi técnico do Palmeiras, da Chapecoense e de vários outros clubes. Era deputado estadual pelo Paraná, 840 votos não se elegeu. Leila do vôlei ficou em quinto lugar na disputa para o governo do Distrito Federal. Bom, pra mim, uma marca boa. E pra você? Teve também a turma do MMA. Dentro do esporte, Vanderlei Silva se candidatou para deputado federal pelo Paraná e conseguiu 14 mil votos, mas não deu pra chegar lá. Vamos para os globais e também subcelebridades. O ator Mário Gomes, se candidatou para deputado estadual pelo Rio de Janeiro, conseguiu 6 mil votos, mas não deu pra se eleger. Antônia Fontenelle, ela que é apresentadora e youtuber super polêmica, chorou, lamentou, só conseguiu 30 mil votos para deputada federal pelo Rio e também não vai pra Brasília. Lucélia Santos, a eterna escrava Isaura, tentou vaga na LERJ, como deputada estadual pelo Rio e conseguiu 10 mil votos com o apoio de vários globais, entre eles, Glória Pires. Marcos Uchoa, tentou vaga para deputado federal, mas infelizmente não foi dessa vez que o ex-jornalista de esporte da Globo chegou à Brasília. Felipe Fogosti, foi galã de novelas da Globo e da Record, tentou vaga como deputado federal por São Paulo, conseguiu 30 mil votos. Eu nem sabia que ele era candidato. Alexandre Frota, bom, conseguiu mais de 100 mil há 4 anos atrás, dessa vez só 24 mil e não ganhou para deputado estadual por São Paulo. O ator global André Gonçalves tentou vaga. Olha só, 2 mil votos para deputado estadual por Rio de Janeiro, mas não conseguiu. Vamos para as subcelebridades. O Dr. Ray tentou mais uma vez. Ele que está com a mesma cara de 30 anos atrás não é deputado estadual por São Paulo, pelo menos não agora. 4 mil votos não ganhou. A ex-banheira do Gugu, Renata Banhar, a ex-esposa do Frank Aguiar, só conseguiu 2 mil votos para deputada federal por São Paulo. Que pena. Quem também não conseguiu ser deputado federal foi o humorista Pedro Manzo. Ele só conseguiu 2 mil votos. também bloqueou muita gente que não gostava do presidente Jair Bolsonaro em seu perfil, mesmo sendo fãs. Andréia Sorvetão, ex-amiga de Xuxa e esposa de Conrado, só conseguiu 1.600 votos para deputada federal pelo Rio de Janeiro. Que pena. Os héteros não votaram nela. Léo Aquila, jornalista super conhecida, se candidatou para deputada federal por São Paulo. Conseguiu mais êxito que Sorvetão. Ela conseguiu 16 mil votos, mas não ganhou. Kit Bengala surpreendeu 10 mil votos. Ele teve 1.800 há 4 anos atrás, mas não ganhou para deputada federal. Tem também Silmaria Miranda. Ela que foi ex-dançarina do El Chan e policial rodoviária federal. Perdeu, mesmo com o apoio da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Tinha também nessa lista o pastor e influenciador Márcio Pôncio. Conseguiu 33 mil votos, mas não levou para deputada federal pelo Rio de Janeiro. Sua filha? Acho que é, né? Bom, Sara Pôncio conseguiu 26 mil votos para deputada estadual, mas também não foi dessa vez que vai ter um Pôncio lá, uma subcelebridade, na Câmara ou na Assembleia. Marquinhos Aguiar tentou vaga para deputado estadual por São Paulo, mas não ganhou. Muita gente lembra que ele trabalhou com o Silvio Santos por muito tempo e foi demitido ano passado. A MC Bandida foi lá para Brasília, mas parece que com esse nome já tinha muita gente por lá. E ela não ganhou para deputada distrital. Teve 160 votos. Verônica Costa, a mãe do funk, teve 31 mil votos e ficou super feliz porque teve mais votos que Antônia Fontenelle numa disputa ali interna entre elas no Rio de Janeiro. O ex-BBB, vamos falar de BBB agora. Marcos Harte teve mil votos para deputado federal pelo Mato Grosso do Sul. Vamos continuar de BBB e falar de Ariadna Arantes. 5 mil votos para deputada federal pelo Distrito Federal. Muita gente ficou feliz, muita gente achou que não. Merecia? Eu acho que sim. Adrilli Jorge, comentarista polêmico, demitido da Jovem Pan e ex-BBB, comemorou 91 mil votos para deputado federal por São Paulo, mas perdeu. Quem também perdeu foi Mandetta, ex-ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro. Perdeu, ficou em segundo lugar na disputa pelo Senado pelo Mato Grosso do Sul. Quem também perdeu foi Josse Hasselman, ela que teve mais de um milhão de votos a quatro anos atrás, teve apenas 13 mil agora em 2022 e não ganhou para deputada federal por São Paulo. Tinha também José Serra, ele que já foi um dos políticos mais famosos do país, conseguiu apenas 88 mil votos e ficou como suplente por deputado federal em São Paulo. Eduardo Cunha, aquele que foi preso, bom, tentou ser deputado federal por São Paulo, conseguiu apenas 5 mil votos. Pode ou não pode? Tem também nessa história o Sérgio Camargo, aquele polêmico do Instituto Camargo. O negro, que aparentemente não gosta de negro, teve 13 mil votos e dançou feio na disputa para deputado federal. Fabrício Queiroz, amigo da família Bolsonaro, bom, passou longe para se eleger como deputado federal. Apenas 6 mil votos pelo Rio de Janeiro. Por último, e não menos importante, Gustavo Mendes, humorista, 16 mil votos não levou a disputa para deputado federal por Minas Gerais. E aí, quem merecia ter ganhado? Quem merecia ter perdido? Que celebridade ficou faltando? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.